Meus amigos, a importância de uma pessoa que se dedica e se compromete com várias causas, dentre elas a causa animal, é muito real e tem que ter coragem e determinação. Então, essa entrega de votos, de louvor e congratulações é uma razão da decisão judicial histórica e jamais vista no Ocidente, que reconheceu dois animais como autores de uma ação judicial, sem a necessidade de um ser humano os representar. E por mais que possa haver pessoas contrárias a essa ideia, devemos reconhecer o caráter vanguardista e também inovador dessa decisão, que promove a busca pelo bem-estar e direitos dos animais. Além da Eveline ser advogada dos cachorros e ser parte fundamental dessa história, essa homenagem também se faz pelo seu histórico frente à causa animal, ambiental, direitos da mulher e tantos outros. Agora eu quero falar um pouquinho da Eveline, também amiga, né? Que eu conheci desde 2012, conheci ela no centro da cidade de Cascavel, já com a feira de adoção não seria diferente. Aí estava junto com a Rose, na época, né? Está em outro plano espiritual, mas está cuidando da gente por aqui, dos animais. E também, juntamente com vários amigos, e ela falou, pô, Serginho, que legal. Eu já estava em defesa dos animais, já estava lá. E aí veio a grande ideia, juntos somamos forças com o do Rocão. O maior evento cultural do Brasil na causa animal, que inclusive vocês fazem parte, o grupo de dança que esteve presente. E com isso, Eveline, um carinho enorme, que também não só por esses feitos, mas também pela construção da causa animal. Onde nós, juntos, junto com ONGs e protetores, quando eleito vereador, fomos lá, sentamos com o prefeito Paranhos e construímos a causa animal. Que o primeiro papel foi o quê? A castração, combate aos maus-tratos e tantos outros. Também na construção da política pública do bem-estar animal, também que nós vemos que é a atração animal. Na construção que você também nos auxiliou, deu todo o suporte. Fogos de artifício comendo estampedos, também junto contigo. E tantos outros. Então, se existe hoje o bem-estar animal, também tem a mão da Eveline Paludo. A construção dela, juntamente comigo. Não é sozinho, juntamente com vocês, cada um que cuida da causa animal. Porque, na verdade, nós temos que ter suporte. Pessoas que entendam a possibilidade de se fazer o bem. Temos muito que avançar ainda, Eveline. Temos muito. Mas essas conquistas, nós regaçamos as mangas juntos e não temos medo. Não temos coragem, temos determinação. Por isso, assim, eu falo da amiga, entrega. Que, galera, não é fácil fazer um evento daquela magnitude, daquela estrutura do Rocão. É três, quatro meses, juntamente com a Priscila, com o Renan, com a Ana, com toda a família e todos os amigos. Voluntários, parceiros, as bandas que se dedicam. Para fazer esse grande evento. Mas esse é um dos eventos. São tantas outras situações que acontecem, que a Eveline faz, que trabalha pra caramba, se compromete, se dedica todos os dias nessa causa. Além de ser mãe, ser esposa, ser advogada. Então, tudo isso. E arruma tempo para cuidar dos animais. Então, há tempo para tudo. Então, com isso, Eveline, nada mais justo dessa homenagem legítima, valorosa, de todas as conquistas. Sabemos que você merece, sabemos o quanto você se dedica. Na parte política, você também faz jus aos direitos que você busca. Mostra-se firme e forte. Não arrega, né? Isso que é legal também. E é legal a gente poder homenagear pessoas que fazem diferença na nossa vida. Tenho como uma grande amiga, uma grande protetora, uma grande inovadora pelas conquistas. Sabe que é de coração que eu falo. E tanto a gente vê aqui na fala também da nossa querida Beth. Não tenho dúvida que também é advogada, né? Também é defesa da causa animal de cada um de nós. E, presidente, muito obrigado. Obrigado aos vereadores pelo reconhecimento. De, nesse momento agora, não como Serginho, mas como cidadão. Como amigo, como protetor. Fazer esse voto de louvor a nossa querida amiga Eveline Paluro pelas conquistas. E, com certeza, venham muitos mais pela frente. Parabéns, Eveline. Luz, paz e energia para você, tá? Sucesso. Não havendo mais pronunciamento, quero convidar a homenageada para vir à frente, para que o proponente possa fazer a entrega. Os vereadores agora, por gentileza, poderão vir à frente para fazermos todos a foto com a homenageada, doutor Eveline, merecida, causa justa, causa nobre. Aliás, nesta homenagem, eu quero comunicar à doutora Eveline que a casa acaba de criar uma comissão permanente de proteção aos animais. Pode vir os familiares fazer a foto. Depois, a doutora Eveline terá cinco minutos para fazer uso da tribuna. Bom, eu cumprimento a todos na pessoa do vereador Serginho Ribeiro, que foi quem me convidou para essa homenagem. E agradeço a atenção dos demais vereadores que estão aqui, porque hoje a gente veio para falar de direito e não de compaixão. Eu serei breve, mas eu não posso deixar de aproveitar esse espaço para trazer reflexões e provocações. E eu começo citando, ele é o Weisel, tome partido. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o algoz, nunca o oprimido. Muitos que conhecem o meu ativismo na causa animal podem e tendem a acreditar que o direito animal é um sonho de quem quer levar as suas paixões para o convencimento de todos. Mas não, o direito animal é ciência jurídica, constante e positivada no ordenamento jurídico brasileiro há pelo menos três décadas. Com uma gama de brilhantes pesquisadores que me precederam e pavimentaram a estrada para que o caso Spike Rambo, desse precedente histórico no Brasil e no mundo, pudesse acontecer em um processo nascido em Cascavel. Eu não conseguiria citar todos que me precederam, mas eu não posso deixar de fazer isso em relação à doutora Valesca Mendes Cardoso, que trabalha comigo neste processo, uma grande amiga na minha vida e nas trincheiras dos tribunais, na defesa dos direitos dos animais. E talvez isso possa ser entendido como um campo de paixões pelo número grande de mulheres pesquisadoras do direito animal. A professora Beth, a vereadora Lilian, as mulheres tomam a frente na pesquisa do direito animal e na prática do direito animal no ordenamento jurídico brasileiro. Mas, novamente, não. Parafraseando o filósofo americano Tom Reagan, a razão e não apenas a emoção está ao lado do direito dos animais. A buscar o reconhecimento dos direitos dos animais não humanos não é pedir compaixão, é lutar por direitos. Direitos presentes no arcabouço legislativo já existente e vigente. E tantos outros que precisam ser escritos. Afinal, os animais são sujeitos de direito, com dignidade própria reconhecida pelo STF. E parte, para a defesa dessa dignidade, a necessidade de fazer cumprir o que o legislador constituinte determinou em 1988. A proteção dos animais, a vedação de práticas cruéis da nossa espécie em face deles. Para isso, é preciso um catálogo mínimo de direitos a ser capitulados pelos legisladores federais, estaduais e municipais. Principalmente os municipais, que conseguem ter um contato mais próximo com o seu eleitorado e perceber o quanto isso é pujante, hoje em dia, em todos os eleitores. A defesa do meio ambiente e dos animais. É preciso ter a aplicação da técnica processual e dos conceitos do direito a outras espécies do reino animal. E não só a nossa, animais humanos. É preciso a aplicação prática do direito pós-humanista. E para chegar hoje aqui, pelo direito animal, eu fui como uma bailarina, nas palavras de Tom Reagan. A expressão da paixão disciplinada. Longas horas de suor e trabalho, de solidão e prática, de dúvida e fadiga. Essa é a técnica da sua arte. Mas a paixão está lá também. A energia feroz que faz sobressair falar através do corpo. É essa paixão disciplinada que eu tenho pelo direito animal, pelos animais, pelo ativismo em busca da paz. A paz para todos, independentemente da espécie. E aqui eu agradeço a minha família pela paciência, pela compreensão nas minhas tantas ausências, pelo suporte e apoio irrestrito para que eu possa cumprir o meu propósito de fazer cessar o sofrimento dos outros animais imposto pela nossa espécie. Eu finalizo nas palavras de Matthew Scully. O modo de tratar os nossos semelhantes é só uma forma a mais que cada um de nós tem de escrever dia a dia o próprio epitáfio. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada. 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 Obrigada.